E aí galera, beleza? Hoje vai ser um vídeo básico mesmo. Faz tempo que eu não gravo vídeo porque, tipo, eu não tenho muitas ideias, mas... Eu tenho uma notícia triste pra dar pra vocês. Hoje pode... Hoje o próximo vídeo... Quer dizer, esse é o nosso... Eu não vou dar spoiler, isso vai sair alguns vídeos depois, beleza? Vou fazer um vídeo específico pra isso, mas vamos lá. No vídeo mesmo eu fui mostrar a decoração de Halloween, eu não peguei muito... Eu não peguei boneco porque não deu tempo, eu não sabia que ia ter Halloween. Eu fiz tudo correndo aqui. Então, vai ser um vídeo curto mesmo. Bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Falou.